Item 7, processo 48.525.73.2003.25. Revogação da resolução administrativa 146 de 2004, que autorizou o enquadramento das centrais elétricas do Pará-SA na subrogação do direito de uso da conta de consumo de combustíveis fósseis relativa ao sistema de distribuição Nova Esperança do Piria e Banate. Diretor relator, doutor José Girote. Por meio da carta 58, a CELPA declarou que as redes de distribuição rural e subestacionais associadas atinentes à interligação no município Nova Esperança do Piria e Banate foram implantadas com recursos adivinhos exclusivamente do programa Luz para Todos, razão pela qual não será necessária a utilização do mecanismo de reembolso dos valores investidos por meio da CCC, previsto na resolução autorizativa 146 de 2004. Mediando nota técnico 95 de 2013, a SIRG recomendou a revogação da referida resolução autorizativa sob o argumento que as disposições desse ato não são mais aplicáveis. Em 25 de 11 de 2013, o processo foi aminidistribuído. É o relatório. Procuradoria. Aqui já tem a manifestação da própria empresa de que ela não se utilizou 100% de recursos próprios. De forma que a matéria sobre aspectos de legalidade está em conformidade com os dispositivos legais aqui invocados. Procuradoria examinou a menos de resolução autorizativa e entende que ela está em condição de ser deliberada pela editoria. Esse é um caso excelente para a CCC, que não vai ser utilizado. Alguém já pagou a conta. Em 2013, a CELPA submeteu o propósito de interligação das localidades Nova Esperança do Piria e Baná, mediante a utilização dos recursos oriundos da suberrogação do CCC. Diante dessa solicitação, foi emitida a resolução 146 de 2004, que estabeleceu o enquadramento da CELPA na suberrogação do direito dos usos da CCC, sendo previsto o reembolso de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Diante da declaração da constitucionária de que as localidades acima mencionadas foram interligadas com recursos do PLPT, de modo que não foram utilizados recursos financeiros próprios, verifica-se não ser mais devido falar em suberrogação do direito da CCC, motivo pelo qual é pertinente a revogação da resolução autorizativa 146. Do expor-se com base nos documentos constantes do processo, voto pela revogação da resolução autorizativa nº 146-2004, que autorizou o enquadramento da CELPA na suberrogação do direito da conta de consumo de combustíveis fósseis da CCC, relativo ao sistema de distribuição Nova Esperança do Piria e Baná. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela revogação da resolução autorizativa 146-2004, que autorizou o enquadramento da CELPA na suberrogação do direito de uso da CCC, relativo ao sistema de distribuição Nova Esperança do Piria e Baná. Próximo dia.